Será que este vai ser o meu próximo carro? A taxa vai se passar. Outra coisa que eu ando a adiar algum tempo. Olá moço! Nesta vida é perigoso. Está a saltar com o seu próprio carro. Eu disse que ia ficar 24h na piscina a dormir. Eu sou de Lami! Estes novos iPhones 15. Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog. Estamos aqui na casa. Está uma belíssima manhã. E... Pronto. Isto aqui... Eu não percebo. O Ivan fez aqui um desafio. Foi ficar 24h na beira da piscina. Não é na piscina. Ele disse que ia ficar 24h na piscina a dormir. Passou-se duas horas do desafio. E ele encostou-se aqui ao canto. Já tinha aqui almofadas. Já tinha aqui tudo. Estava só tipo aqui. E deixou que ia ter... O Mateus já está aí. No spot. Bom dia pessoal. Bom dia. Bom dia. Então qual é que é hoje a iguaria matinal? Crossem de brioche. Piambre. Queijo. Tudo isso bem tostadinho. Hum. Aqui temos... Lofos. Cheeeeee! Nutella. Aí é bem. A taxa vai se passar. E framboesa. Temos a melancia de ontem que foi congelada. Vamos ter... Um sorvetinho. Tem melancia. Bem, entretanto, chegou-me uma encomenda. Esta encomenda da Bonecada. Isto aqui é o boneco feito pela empresa Bonecada. Eles fazem miniaturas. E da última vez que eles tentaram fazer uma miniatura minha. Mano, o que é que é isto mano? Isto não está igual a mim pai não? Comenta aí em baixo se está igual a mim. Bem, vamos lá ver. Será que desta vez eles acertaram? 3... 2... 1... Está melhor. Está top. Eia. Está top. Eia. Está top. Está top. Já viste que eu tenho as corecas da Suprim. What? Eu sou de Lamego! Bem, pessoal, tem o link na descrição. Para conhecerem mais sobre o trabalho da Bonecada que faz estas miniaturas, vocês têm aqui na descrição o link. E podem sempre falar com eles. Eles são super bacanas e bem disponíveis. Pessoal mesmo, atencioso. Vão lá, deem uma olhada. E há mais uma cena muito importante que eu tenho que fazer esta manhã. É exportar o vídeo do Flory. O vídeo já está praticamente pronto. Posso vos dar um sneak peek. E aí, não posso mostrar mais. Basicamente, temos que exportar isto agora. Sorriso Ronaldo sem um dente. Rapazes, chegou aqui a hora do pequeno almoço. Já não fazíamos um ravido do pequeno almoço do Mateus há muito tempo. Bem, hoje temos mini waffles com framboesas e Nutella. Croaça de brioche misto, testado. E temos um sorveto de melancia que estou-me morto para provar isto. Bueda fresco. Bueda bom. Vamos comer agora porque temos bueda m**** para fazer hoje. Sobraram dois mini waffles de Nutella. Vamos ver. Quem quer um mini waffles? Queres um mini waffles? Queres? Já vai treinar, mano. F***-se. Tens que fazer exercício. Não é ideia, não vai. Bom dia. Bom dia, c******. Queres um waffles deste? Quero. Adeus, c******. Não me deixe, tens razão. Estás aí a trabalhar tanto nesses sites educativos. Tens aqui um waffles com Nutella, mano. Obrigadão, Nel. E estava bueda bom. Estava bom? Muito. Tenho que ir tomar banho porque tenho que ir buscar uma mala de roupa a um amigo meu que mora na Margem Sul, que foi a minha casa de propósito, buscar a mala para trazer para aqui. Tenho que ir lá. É aquela roupa da Vinta, tu andas há um ano a dizer que vais buscar. Sim! Tenho que cortar o cabelo, obrigatoriamente. Hoje temos que cortar este cabelo. Bem, chegou aí o robalo, ele alugou-me um materialzinho. E agora veio-me entregar o material. Olá! E ele também acho que já vai fazer viagem para Aveiro. Bem, vamos aproveitar aí para beber um copo, se calhar antes de dias vai já para Aveiro, não é? Então como é que resolveu? Acima das expectativas, este gajo foi jogando no trabalho de luz. Ok. Conchinhas resolveu, jogando no trabalho de câmara também. E eu não fiz nada. É mentira, não é mentira. É. Sujei as mãos, arrumar tudo, montar tudo também. Cliente blessível, vai ficar uma cena boa bonita. É aquela do triângulo, não é? Sim. Bem rapazes, já estamos fora de casa mais uma vez para cumprir algumas missões. Vou aproveitar, vou comprar uma capa para o telefone. Já tive a ver que realmente estes novos iPhones 15 são extremamente frágeis e partem com muita facilidade, dobram com muita facilidade. Eu próprio no review do vídeo, para quem não viu está aqui, disse para não se deixar eludir por ser titânio, mais leve, que é mais resistente. E já me caiu o telefone duas vezes. Tive sorte, ainda não partiu, mas não vou correr mais riscos. Vou comprar uma capa, que é para também depois não terem felicidade. Depois vamos visitar também o stand, que eu ando aí e dou-lhe num carro. Mas vamos só ver. Vamos só ver. E pronto. E é isso. Vamos embora. Embarcar na missa. Rapaz, eu acho que vou tirar este wrap roxo. Quero sugestões aí nos comentários, que cor é que vocês acham que eu devia pôr a seguir. Eu vou estar a ler todos os comentários. Tchintec. Tenho aqui um computador que deixe a cabo. Por um tempo aproveitar o meu taxe e vou ligar isto outra vez. Já está parado a tantos vídeos. Uma questão. Eu tenho um disco e ele agora não é. Partiu-se a entrada. USB-6. Vocês também conseguem dar uma olhada nisso e tentar arranjar? É aqueles que têm uma proteção laranja, cor de laranja à volta. Ok. Pronto é isso. Vou agora apagar a limpeza do computador porque o computador não tinha mesmo um problema em si. Acho que era só mau contacto. Portanto é isso. Vou agora apagar e vamos seguir a viagem. Agora depois é a entregar ao Kirill. Quando tivemos um tempinho, ele já pode jogar Minecraft contente. Mala de la massa. Bora lá buscar essas capas. Rapazes, vamos aqui parar na Vorten para vermos então aqui umas capas. Isto não está aberto para o público. Desculpa. Ok, acabámos de sair da Vorten. Deu para perceber que aquilo está em remodelações. Não está aberto sequer ao público, mas ninguém está ali a controlar. Portanto eu entrei. Estava a segurança, olhou para mim e deixou-me entrar. Não, mas agora vamos fazer outra coisa que eu ando a adiar há algum tempo. Que é arranjar um modem com internet móvel. Que é para quando nós estamos em viagem não sofremos aquela m**** que é não termos a internet e não conseguimos publicar os vídeos. Portanto, vamos ver o que é que eles têm ali. Olá, boa tarde. Eu estou à procura de um modem de internet móvel. Portanto, quando nós viajamos, etc, etc, e às vezes nós temos que dar upload a vídeos. Queríamos ter um modem que andasse connosco e que tivesse uma boa net. Se não quiser, por exemplo, para o mês todo. Não precisa chegar para o mês todo. Se quiser só 15 dias. Isto é muito bom. É isso, quando fomos viajar ou quando fomos fazer alguma coisa. Agora temos controle. Compramos isto depois. Ou seja, já temos a opção. Agora não preciso. Ok, já sabemos então que o equipamento que eles têm é o hotspot. Mas ele disse que havia uns melhores, uns 5G, que se encomendam na net. Portanto, eu vou dar uma olhada na net e vou ver o que é que está disponível. Que é para quando tivermos a ocasião de viagem, a ocasião de deslocação para sítios. Se nós não sabemos, vamos ter net. Vou mandar vir um e assim já resolve o problema dos uploads. E já agora, para o pessoal que usa hotspot e que geralmente têm mais experiência com este tipo de cena. Comentem aí em baixo qual é que é aquilo que vocês recomendam ou o mais rápido que funciona melhor. Rapazes, vejam só estes comandos. Bem lindos mano, bem lindos. Bem lindos. Gol digger. Gol digger. Ih, está muito fixe. Era bacana comprar dois comandos para jogarmos Fifa, tipo 2 para 2. Isso era grande da MOC. Era. 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 Mas não é. Mas não é. Nós agora somos humildes. Como é que é? Tudo bem, obrigado mano. Tudo bem. Fui buscar os dois para o Max V porque eu agora filmo os vlogs todos em telefone. Estás a ver? Como é que te chamas? Carlos. Prazer Carlos. Eu só queria mesmo perguntar se era possível testar a capa. Já comprámos a capa e agora vou cortar o cabelo. Tenho que cortar o cabelo. Olha, eles não me patrocinam mas que se f***. Lu e Davi é tipo dos franchises mais competentes que eu já experienciei. Já fui a vários. Em diferentes centros comerciais até agora sempre cortaram bem o cabelo. Portanto, isto é boutique. Isto não é para cortar ou é? Olá, boa tarde. Dá para cortar agora? Agora, agora não. Tem disponibilidade para cortar o cabelo agora? Agora não, não é? Preciso também de comprar desodorizantes. Vou tratar disso agora. Peço desculpa. Sabe onde é que ficam as laminas de gilete? Aqueles pecos de laminas? Ah, aqui já, obrigado. Sim, são caras. Já me tinha esquecido com caras. Acho eu que são estas. Listerino. Quero fazer uma massinha com isto. Pessoal, há uma receita italiana muito simples. É, na verdade, das mais fáceis. Que é, cortam às rodelas o acrojeto. Fritam em azeite. E depois cozem uma massa. Envolvem a massa num molho de azeite com o acrojeto. E fica um sabor muito bom. E é completo. Mas é das receitas mais simples de sempre. Queria lançar essa receita no Oliwell. Vamos buscar agora um sumo para ter lá em casa. Eu queria evitar as Coca-Colas da vida. Queria ver se encontrava aí um sumo que realmente me desse prazer a beber. E fosse mais saudável. Rapaz, não sei se vocês sabem. Mas das coisas que cada acha mais ama, 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 ama neste planeta. É Kinder. E é especialmente o ovo Kinder. Eu vou esconder um. Parece que estou a roubar. Vamos levar para lhe fazer uma surpresa. Vocês vão ver. Reparem. Ela está assim um bocadinho mortinha. Então ela está um bocado desfecha. Vão reparar os olhos dela. Tipo, a iluminarem. Obrigado. Bolendo. Vou guardar isto. Carro Della Masque. Ei amor. Esqueci-me da **** da Coca-Cola. Consegues ir lá buscar-me uma cola? Uma latinha destas. Está ali atrás. Mas antes vou fazer um truque de magia. Ouviste? Vou fazer um truque de magia. O que é que te apetece? Tens Kinder. Estupidez. Que fofo. Obrigada. Queres, queres? Não dou. Primeiras palavras que saem da boca de uma pessoa que tu surpreendeste como presente. Queres, queres? Não dou. Carro rapazes. Já chegámos aqui ao stand. Também vos prometi que vinhamos dar aqui uma olhada no Range Rover. É aquele que está ali estacionado. Vou só cumprimentar o pessoal aí na loja. Olá, boa tarde. Querida? Sim, eu liguei para ver o Range, aquele preto. Esta é a nova 650. Esta era a minha. Só que a minha era de 2018. E eu já vendi. Ou seja, para quem vê os vlogs há mais de tempo sabe que eu vendi. Este é o novo modelo. Agora como é que se chama? Eu não conheço o teu nome. António. Prazer António. Francisco. O que é que me pode dizer desta máquina? Ah, eu tenho o cabo. Podemos fazer um teste. Ok. Boa. Pode ser. Está bem. Ok. Vou entrar. Por favor. Direto ao assunto. Ok. Já subiu. Já subiu. Já subiu. Sobe automático. Ok. As luzes. É tudo automático. É tudo automático. Agora só o rodarzinho. Ele estrava sozinho. Faz tudo sozinho. Tem a câmera mais atrás. Tem a câmera. Outra coisa. Quantos cavalos é que este modelo tem? 150. 150. É bem. Eu andando num Model 3. Isto é tipo... Parece que estou a surfar. Exatamente. Os gastos deste aqui é quanto? Mais ou menos? Os gastos? Sim. Olha isso... A média não consigo dizer. Mas isto não é a meter. Ele gasta. A meter ele gasta. Ele gasta. Aqui esta pele. Minha pele é igual aos bancos atrás. É sintético. Exatamente. É sintético. É tudo igual. Ok. O tableto é igual ao banco. É diferente. É diferente. Dá para testar o sistema de som do carro, por exemplo. Não, sim. Ouviro. Não, sim. Vamos lá pôr, hein? O som também surpreende um bocadinho. É bom. Não tem nada a ver com o do Tesla. O do Tesla tem mesmo... Tem uma coisa melhorzinha. Tem algo de qualidade. Sim. A qualidade de som é da Bose mesmo. Olha a mosca. Ela é a mosca! Ela é a mosca! Ela é a mosca! Ela é a mosca! Ela está em todas! Porra! O gajo está em tudo! Posso fazer um pequeno arranque aqui? Pode! Um gajo acaba por se atrasar imenso com o carro elétrico. Ou seja, temos que estar a parar 20 vezes... E as filas! E vi a cena toda! Comprei um Model X Qual é o X? O X foi o 75D 75D? E comprei um S também, 75D de 2008 Já levamos uma volta no Range Rover É confortável A nível de espaço é um bocadinho mais curto E também tem uma pinta um bocadinho mais de mulher Não é assim um carro tão... Quer dizer, o preto até dá uma certa... Dá uma certa masculinidade ao carro E aí é o tamanho! É o tamanho! Estava aqui a olhar para um carro que eles têm aqui Na MKQ é este GLC Também já me pareceu bastante aliciante Porque tem um design bem clássico Bem bonito, simples Também é um SUV e gostei da pinta 170 cv Mala automática, aquele onde tem Pronto, vamos experimentar! Este tem extintor! Este parece um GT3 Carro de dono de centro comercial Vamos! Quantos Km é este? 116k 116k, não é? As motos também estão a seu cargo? Ok, ok! Eu vendi uma agora, por acaso Vendi uma Ninja 6.5k 2018 Mas isso é muito perigoso! É o perigo também dos outros Muita coisa pode acontecer fora do controle Sim, exatamente! Tudo nesta vida é perigoso É muito grande! Aquilo é um... Um Macan! Não vamos experimentar hoje mas... O que é que pode dizer daquele Macan? Preço? Ponto! Cavalagem! É o carro melhor que está aí! É o melhor que está aí! Claro! Lógico! A condição deste é mais confortável Não se sente tanto a estrada Tem um toque mais atual Digamos assim, um bocado mais moderno E pronto! E tem mais 20 cv do que o Rancho! Ah! Ou seja! Isso não tem... Não há maneira de o abrir manualmente! Ah! Ah tem? Quando tem pilhas tem pilha do comando Comando não tem pilha é fácil! Faz assim... Tira essa passinha aqui dentro Está a saltar o seu próprio carro! Tira-se em seguida a chave Quando temos lá esta Quando o comando não tem pilha Exatamente! Temos aqui dentro Imagina abrir assim o carro À frente da loja de cidadão! Já viste? Isto é só quando Moçano mete a pilha do comando! Já está aberto? Já está! Exatamente! Eu e a Porsche! Será que este vai ser o meu próximo carro? Não sei! Não sei! Mas lá que é bonito é! Este eu gostava de... Pô rapaz! Eu gostava de dar uma volta neste! Rapazes! Nós já estamos... Bastante atrasados! Já fechou! Já devia ter fechado! Já passa de 5 minutos a 7! Não vamos fazer o drive! Mas chegarmos aos mil e... Mil e 500 likes! Mil e 500 likes neste vídeo! 2 mil! Estás a ser muito correio! Eu sou humilde agora! Mil e 500 likes neste vídeo! E eu vou voltar para fazer um test drive! E possivelmente negociar esta máquina! Bem rapazes! Vamos ver aqui o presente do... Que ainda é surpresa! Cadáxa está morta por abrir! E eu disse pessoal para abrirmos em vídeo! Olha! O que é que é? É o... Uma cena de vikings! Afasta isso do meu vídeo! Pior vídeo do meu canal! Olha o que é bovinho! É um búfalo! Bem rapazes! Já jantámos! Chegámos a casa! Já estivemos aí... A assentar a reais! Depois de um dia corrido! Não consegui cortar o cabelo! Amanhã! Vamos ao meu restaurante! Fazer já o orçamento para o Neon Sign! Que vai estar na paredes! Da fachada! E vamos também levar o Porsche à pintura! Finalmente vou ver o Porsche! Ao final de... Semanas! Sem o ver! Vamos lá ver como é que está o menino! E muito em breve! Vamos trazê-lo cá para casa! Portanto fiquem bem! Boa noite! Ou bom dia! Para quem depende da hora que estás a ver este vídeo! Deixa o teu like! Comenta! Subscreve! Ativa as notificações! Para não perderes mais vídeos! Segue os vlogs diários! E fica vivo para o próximo!